Sabe por quê? Sabe por quê que o Jair está aqui? Pra poder conversar, a gente em vez de falar da alegria do carnaval, em vez de a gente falar da festa que vem por aí, do que tá sendo programado, o Jair está aqui com a seguinte pergunta. Quatro e trinta e nove, onde está o dinheiro, Jair? É, nós procuramos saber onde que está esse dinheiro que foi nos prometido, Carlos Viena. Tá aqui uma ata de uma reunião no dia vinte e seis, onde o presidente se comprometeu até no dia dez do dois, toda a subvenção já estava depositada nas contas dos blocos das escolas. É dia dez? Dez do dois. Como diz a minha saudosa mãe, quem morreu dia dez, hein, meu filho? Ixi. Ela tá virando cadeira. E assinaram ainda, assinou a ata e comprometeu que esse dinheiro estaria depositado. É, dia dez passou, entendeu? Estamos a três dias do carnaval e não se fala o dinheiro. E o mais incrível é, não dão respostas pra nós. Ontem, no momento que falamos que ia vir aqui na Itatiaia, já houve um progresso. Publicaram os contratos, mas só publicaram os contratos. É, aqui tá, o edital já foi publicado, o Diário Oficial do Município. Isso, mas o dinheiro não apareceu. Como se faz um carnavão em três dias? A turma já chegou no consenso que se até quinta-feira esse valor não aparecer, muitos blocos vão desistir de descer. Que isso. Já tivemos escolas aí, três escolas esse ano que desistiu de descer. É, eu fiquei surpreendido. Canto da Alvorada, inclusive. Canto da Alvorada, atual campeã, entendeu? A Força Real e a BNTV não vão descer, porque foram prometidos pra nós um aumento significativo da verba, mesmo sabendo dessa crise, entendeu? Foi prometido pra nós um aumento e não houve esse aumento. E foram taxativos, vai ser isso e pronto, acabou. E o que mais nos surpreende é que esse tempo todo que a Beloturin vem falando de carnaval, simplesmente excluíram os blocos caricatos e as escolas de samba. Não se fala em bloco caricato nem escola de samba, só se fala em bloco de ruas. Não somos contra os blocos de ruas. Claro. Somos muitos a favor dos blocos de ruas que veio aí pra crescer esse carnaval. Mas simplesmente excluíram nós de uma forma que você manda ofício, você manda e-mail, não dão resposta pra nós, pra nada. Então, chegamos a uma conclusão que estamos aqui fazendo o que no carnaval? É, difícil. Fica muito difícil e tivemos promessa de eleições, entendeu? Onde foi prometido o carnaval, essa verba antecipada até em dezembro. E o dezembro passou e passou-se o janeiro. Chamaram nós no final de janeiro pra essa reunião. Foi batido o martelo. Estranhamos, porque nós começamos um processo. Ninguém recebeu ainda já? Ninguém recebeu. Começamos um processo com um presidente e voltou pra outro e assustamos que apareceu outro presidente e com a mesma cartilha. Estamos começando agora. É nove anos essa mesma cartilha. Eu sei. Estamos começando agora. Vocês dão tempo pra... Não dá mais pra isso. Bem, está aí o desabafo do Jair Pereira, que é lá do bloco caricato por acaso. O edital da Belotor já foi publicado, mas o dinheiro que é bom mesmo pra que ele possa pagar a despesa até agora nada. Carlos, e queremos fazer um apelo aqui já ao prefeito, ao presidente da Belotor, já que nos editais de chamamento, eles limitaram escolas de samba e broco, porque agora só pode, no máximo, sete escolas e doze brocos. E com essa sobra de dinheiro, nós tivemos uma sobra, com essa desistência de escola e broco, nós tivemos uma sobra de cento e oitenta e sete mil. E estamos reivindicando pra os brocos e as escolas que vão descer agora, que é uma forma de amenizar o prejuízo dos brocos e das escolas que vão ter, logicamente. Sim. Então, estamos pedindo aí que eles olhem com carinho essa sobra já com o dinheiro, já está publicado e edital e já está... Tratado o recado. Estaremos lá, viu, Jair? Trabalhando, acompanhando mais uma vez, mais um carnaval, se Deus quiser, viu? Agradeço você, Carnaval, por ter abrido essas portas pra nós. Sempre. Sempre. Como a Itatiaia, só quando tá aqui com vocês é que as coisas lá funcionam. Eu espero. Vamos, Belo Turro, estamos contando com vocês pra que os blocos caricatos e as escolas também possam brilhar nesse carnaval. Quatro horas, quarenta e três minutos. Adriana, lá do Eldorado, ô Viana, reclama aí pra nós, desde o início do ano não recebemos...